E eu queria dizer da importância desse momento. Às vezes a gente não sabe dimensionar a importância das políticas de proteção à natureza. E quando você vai observar exatamente o tempo que passam esses lixos eletrônicos, o mal que ele faz ao meio ambiente, à natureza, a gente vê o quanto é importante essa cena. Então esse resgate que a gente fez, o descarte consciente, que foi a parceria formada entre educação e o meio ambiente, já vem de alguns anos. E eu tenho pedido a Jota para motivar, estimular e quero muito, falei com a Angela também, para a gente fortalecer cada vez mais essa política e a conscientização dos nossos alunos. Pois em todas as casas tem descarte permanente desse tipo de lixo. E nós sabemos que a rede escolar hoje tem média de 6 mil alunos. Se cada um desses alunos tiverem essa consciência formada por os nossos professores dentro de sala de aula, por os nossos diretores orientando, eles vão estar absorvendo essa ideia, porque o jovem, a criança, o adolescente gosta de proteger o meio ambiente. E se você ensina ele, a importância de proteger a natureza é proteger a vida. E para estimular a ter mais sucesso, eu quero anunciar que a gente vai mandar para a Câmara no início do ano um projeto de premiação para essa campanha. Nós vamos destinar, a partir do ano que vem, a escola que coletar mais lixo eletrônico e óleo para, assim, proteger o meio ambiente, vai receber um prêmio de 5 mil reais no final das pesagens. O segundo lugar vai ganhar 3 mil reais e o terceiro lugar vai ganhar 2 mil reais. É uma forma da gente estimular e também reconhecer, porque é um trabalho a mais que vocês vão ter. E o selo, né, aqui eu externo o agradecimento à Helena, que coordena, né, exatamente a parte burocrática, a Jota junto com toda a equipe, que essas ações, elas têm que estar inseridas, têm que estar acontecendo de fato de direito e têm que estar inseridas dentro dos relatórios que a gente caminha para ser avaliado. Parabéns para vocês que já fazem o dever de casa. Parabéns e obrigado a vocês, diretoras e diretores, que abraçaram, minha querida Ângela, essa causa. E vamos dar uma reforçada para que no ano que vem a gente tenha mais lâmpada, mais pilha, mais bateria, mais lixo eletrônico, mais óleo coletado para a proteção da natureza. E vamos me ajudar, ajudar a gestão, mas ajudar acima de tudo ao meio ambiente, me ajudando naturalmente com a coleta seletiva, que aqui eu externo também, esse pedido e esse apelo para que seja tema permanente na Câmara. Eu queria reforçar esse apelo e dizer que eu conto com vocês, sabendo que mesmo não estando dentro do esperado, nós já somos vencedores. E por isso, minha gratidão a todos que nesse momento têm colaborado para que isso aconteça. E dizer a importância desse trabalho, junto com as escolas, na questão da educação, é demais. Vazaleg, todos os parabéns, está aí o André, que a gente anda aí nos municípios, e a gente vê o povo perguntando como é que a gente faz aqui. Primeiro, agarra de cada diretor e coordenador das escolas, junto com seus alunos. Sem esse trabalho dos diretores de escola, coordenadores, não conseguimos ter o êxito. O mais essencial é o que vocês fizeram durante todo esse ano, velho. Trabalhando com jovens, teve escola que era as crianças, a gente passando por lá para pegar o material, as crianças chegando com uma sacola de pilhas, de baterias. Isso é, assim, gratificante, não por a gente estar na frente, mas por ter um prefeito que é apaixonado por essa causa, e que é o prefeito que diz que desenvolva as ações e faça o melhor. E nós estamos junto com a equipe, com os parceiros, com os sócios, com as secretarias, com a Câmara de Vereadores, com vocês, diretores e coordenadores, alunos, os ágeis. É só agradecer a Deus, é agradecer a equipe que a gente trabalha junto, e dizer a importância de trabalhar com a Asca Mava, com os ágeis. Isso é um trabalho muito gratificante, e nós vamos conseguir ter o êxito maior. Dizer que é um momento de alegria estarmos celebrando mais uma ação, Jota, aqui da Secretaria de Meio Ambiente, que de tantas outras tem tido reconhecimento a nível estadual, como recentemente nós tivemos aqui a presença do Arthur Bruno, que é secretário estadual do Meio Ambiente, num evento na Câmara, no lançamento de mais um projeto do Estado e também do município, que envolve o carbono zero. E, enquanto líder do governo lá na Câmara, a gente tem uma proximidade maior com todas as pastas administrativas, prefeito, e com as ações que cada secretaria tem desempenhado através dos seus colaboradores. E isso me deixa numa situação de muita alegria e engrandecimento de poder acompanhar de perto e ver o êxito e o trabalho, o esforço de cada gestor de sua pasta, minha querida Angela, e de cada colaborador, queridos diretores, onde a gente anda, a gente vê o comprometimento que tem a gestão pública aqui no município de Vazalete.